Com a palavra, a deputada Beatriz para proceder à leitura da ata da reunião anterior. Ao deputado Ulisses, para a leitura da ata da reunião anterior. Ok, presidente. Presidente, ata da décima reunião especial da quarta sessão legislativa ordinária da 19ª Legislatura, em 26 de setembro de 2022, destinada a comemorar 100 anos da radiodifusão no Brasil. Presidência do nobre deputado Gleicon Franco, às 20 horas e 15 minutos, o presidente declara aberta a reunião. Comparecem os deputados Gleicon Franco e Mauro Tramonte. A presidência, nos termos do parágrafo 2º, artigo 39 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior. A qual é dada por aprovada e a subscreve. Informada a destinação da reunião, compõe a mesa os excelentíssimos senhor Luciano Pimenta, presidente da Associação Mineira de Rádio e Televisão, a MIRT, entidade representativa das emissoras em Minas Gerais, Flávio Lara Rezende, presidente da Associação Brasileira das Emissoras de Rádio e Televisão Aberte, e diretor-geral do Grupo Bandeirantes de Comunicação e diretor-geral da TV Bandeirantes, da Rádio Band News e do jornal Metro. Também compõe a mesa Rodrigo Silva Fernandes, presidente da Câmara da Indústria de Comunicação da FIENG, presidente do Sindicato dos Proprietários de Jornais, Revistas e Seminários do Estado de Minas Gerais. E também José Luiz Borel, presidente da Associação Mineira de Propaganda e diretor de jornal Diário do Comércio. Registrada a presença de convidados, obstruindo o nacional. Após a exibição de um vídeo, fazem uso da palavra o presidente, autor do requerimento, que deu origem a essa solenidade, e após a entrega da placa, os senhores Luciano Pimenta e Flávio Rezende receberam. Neste passo, a presidência profere palavras alusivas ao evento, agradece a presença de todos, e cumprindo o objetivo da convocação, encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de amanhã, 27, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. Levanta-se a reunião. Atas das reuniões ordinárias sem coro, presidente. As reuniões ordinárias, os dias 27, 28 e 29 de setembro, deixaram de ser abertas por falta de coro. Em discussão à ata, não havendo quem sobre ela se manifeste, dou-a por aprovada. Com a palavra, a deputada Beatriz Serqueira, para, nas funções de primeiro-secretário, proceder à leitura da correspondência. Boa tarde, presidente. Boa tarde ao colega Ulisses Gomes. Boa tarde a todos que nos acompanham. Mensagens do excelentíssimo governador do Estado, Romeu Zemaneto. Mensagens, números. 219, 222, 223, 226, todas de 2022, encaminhando os convênios que especificam sobre benefícios fiscais relativos ao ICMS, celebrados no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária, CONFAS. Mensagem de número 220, de 2022, encaminhando o projeto de lei 3.946, de 2022, que ratifica o protocolo de intenções para a constituição do consórcio interestadual sobre o clima, consórcio Brasil Verde. Mensagem de número 221, de 2022, encaminhando o projeto de lei 3.945, de 2022, que autoriza o Poder Executivo a permutar os imóveis que especifica e dá outras providências em cumprimento de acordo judicial firmado nos autos do processo que menciona. Mensagem de número 224, de 2022, encaminhando o projeto de lei de número 4.009, de 2022, que estima as receitas e fixa as despesas do orçamento fiscal do Estado e do orçamento de investimentos das empresas controladas pelo Estado para o exercício financeiro de 2023. Mensagem de número 225, encaminhando o projeto de lei de número 4.008, de 2022, que dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental PPAG 2023, para o exercício 2023. Correspondência, ofício 912, de 2022, do presidente do Tribunal de Justiça, encaminhando o projeto do projeto de lei 4.009, de 2022, que altera a lei de número 15.424, de 30 de dezembro de 2004. Ofício 913, de 2022, do presidente do Tribunal de Contas, encaminhando cópia do parecer prévio sobre o balanço geral do Estado de Minas Gerais, relativa ao exercício de 2019, bem como cópia dos relatórios, da unidade técnica e parecer do Ministério Público de Contas. São essas as mensagens e correspondências, presidente. A presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra, o deputado Sargento Rodrigues. Com a palavra, o deputado Sargento Rodrigues. Na sua ausência, convidamos a deputada Andréia de Jesus. Com a palavra, a deputada Andréia de Jesus. Parece que está tendo alguma dificuldade. A deputada Andréia de Jesus está conectando. Estou sim, presidente. Com a palavra, a senhora deputada Andréia de Jesus. Boa tarde, companheiros, deputados e deputadas. Os companheiros que estão no plenário, estão de forma remota. Quero saudar todo o povo mineiro. Minas Gerais fez história. E eu quero registrar aqui que, mais uma vez, o povo mineiro reafirmou o nosso compromisso e o compromisso de aquilombamento na Assembleia Legislativa. E aí, com isso, presidente, colegas, deputados e deputadas, quero aqui registrar a minha gratidão. Gratidão a todos e todas e todes que declararam verde de esperança na urna eletrônica e confirmaram, mais uma vez, a preta voz de vidas negras da Assembleia Legislativa de Minas. Minha gratidão também aos ancestrais, aos trabalhadores e trabalhadoras aqui, vejo, estou encontrando aqui com as trabalhadoras da limpeza, da conservação, dizendo que os nossos ancestrais abriram caminho para que a gente estivesse hoje aqui, circulando nesse corredor, com autoridade, como autoridade no Estado de Minas Gerais. Obrigado. Continua com a palavra a deputada Andréia de Jesus. Cumprimento novamente os deputados e deputadas aqui presentes, colegas de trabalho aqui da Assembleia. E vou retomar meu discurso, é coisa rápida, mas acho importante. Eu me inscrevi hoje como forma de gratidão, mas também para demarcar algo que é muito importante, reafirmando novamente que domingo foi um dia marcante para muitos de nós. E eu estou aqui para dizer o quanto eu sou grata, porque o Estado de Minas Gerais segue fazendo história. História, porque em 2018 foi a primeira vez que essa casa recebeu mulheres negras numa função tão importante, que é de parlamentar, de estar aqui nessa casa produzindo leis, ter a caneta na mão, a caneta que passou pela princesa Isabel, agora está na mão de uma mulher negra, de produzir leis, fiscalizar a política pública. Então, mais uma vez, essa casa vai seguir se aquilombando. Minha gratidão a todos que registraram o voto de esperança, mas também demarca o voto que reafirma a democracia. Então, eu estou falando das eleições, estou falando mais do que as eleições, mas o movimento que Minas Gerais lotou escolas, que garantiu que as pessoas pudessem se manifestar nas urnas e respeito toda e qualquer decisão que passa pelas urnas e pelas urnas eletrônicas, que são extremamente seguras e demonstraram isso. Minha gratidão aos meus ancestrais. Nunca caminhei só e seguirei caminhando segura, que meu corpo é a maior pauta que eu trago para essa casa. O corpo de uma mulher negra, que de empregada doméstica hoje, deputada estadual, uma mulher negra que vive na periferia e não só descreve a periferia, uma mulher negra que conseguiu chegar no curso superior e a primeira da família, infelizmente, a primeira da família a ter curso superior, graças à ação do Estado, e o Estado precisa agir para enfrentar o racismo e as consequências, e a herança escravocrata que ainda está presente nesse Estado, como o encarceramento em massa, escolas fechando, isso tudo são consequências que precisam ser superadas, e o meu corpo está aqui para denunciar, mas também para anunciar que nós seguiremos. Foram 51.120 mineiros que depositaram confiança na gente. Isso é um marco, porque nós enfrentamos o desafio de estar, durante dois anos, convivendo com a pandemia, essa casa esteve fechada, nós hoje já temos 29 inquéritos abertos por denúncias, por ameaças, que também impactaram diretamente o mandato, mas eu sigo, presidi na Comissão de Direitos Humanos e reafirmando aqui nesse parlatório que o meu compromisso é na defesa do povo preto, do povo pobre, dos direitos humanos, no enfrentamento à violência contra as mulheres, na luta de preservação das tradições quilombolas, de religiões de matriz africana, reafirmando que o Estado Democrático de Direito só será plenamente democrático quando essa casa tiver ainda a representação desses grupos que ainda não entraram aqui e que contam com a minha voz para descrever, lutar e lembrar, lembrar daqueles que estão encarcerados, das mães que estão sofrendo para entrar dentro do sistema prisional e exercer o que está previsto em lei, na lei de execução penal, que a família está ao lado das pessoas privadas de liberdade, seguirei defendendo a saúde integral da população negra, seguirei defendendo o Estado, que não é só de Minas, mas das gerais, dos pescadores, dos vazenteiros, dos ribeirinhos, daqueles que constroem as tradições e fazem desse Estado um Estado digno, Beatriz Serqueira, o deputado Ulisses, que aqui estão. Tenho certeza que todos vocês, em particular o povo mineiro em geral, que continuarei minha luta com a determinação da construção de uma sociedade mais justa, menos racista, menos machista, igualitária, e para isso estarei nas ruas. Estarei nas ruas Beatriz, Ulisses, Arlen, estarei nas ruas para defender e garantir que o segundo turno seja marcado por aquele que, de fato, tem apreço pelos meus. Então, eu sigo confirmando isso. Estarei nas encruzilhadas, é lá que vamos encontrar. Vamos encontrar nas lutas, reafirmando compromissos, mas garantir, e aí eu convido a todos e todas que me acompanham, que a coragem que me mantém nesse espaço, a coragem que me mantém defendendo aquilo que eu acredito, aquilo que eu acredito é benefício de todos. Eu estou aqui para superar o racismo e isso será bom para toda a humanidade, porque é um crime contra a humanidade, e será bom para todos e todas. E não haverá democracia enquanto houver racismo. Não haverá democracia enquanto a gente encontrar mulheres sendo mortas dentro de casa pelos seus companheiros. Não haverá democracia enquanto os problemas sociais do Estado de Minas Gerais foram respondidos com encarceramento ou com violências praticadas pelo próprio Estado. Não haverá democracia enquanto a gente houver pessoas defendendo o fascismo e sentado em cadeiras como autoridade. Mas essa casa, deputada Ana Paula, avança. Nós entramos aqui com três mulheres negras e nessa nova legislatura, a partir de 2023, nós teremos quatro mulheres negras. Quinze mulheres nessa casa. Isso é um recado para o Minas Gerais. Então, quando eu comecei meu discurso, Minas Gerais fez história. E ela vai seguir, porque quando uma mulher sobe, ela puxa outras. O nosso compromisso democrático não é concentrar poder. E muito menos concentrar poder numa lógica de concentração de terra, de concentração de riquezas. Mas não, a gente avança e segue ao lado daquelas que a gente confia. Porque o que me atinge, atinge a Beatriz, atinge a Ana Paula, atinge as mulheres que irão entrar aqui de cabeça erguida, representando 53% eleitorado. Nós ainda vamos avançar nesses números aqui na casa. E essa casa vai produzir muito mais, porque a gente demonstrou, com as poucas mulheres que aqui estão, que essa legislatura já avançou e nós seguiremos cumprindo com o nosso papel. Política produzida pelas mulheres atende a todos. Política produzida por mulheres negras eleva a todo o Estado de Minas Gerais. Então, obrigado pelo espaço, agradeço novamente àqueles que depositaram confiança na deputada Andréa de Jesus e seguiremos juntos para que esse Estado seja um Estado para todos e não para poucos. Paço a presidência para o nosso deputado Arantes. Com a palavra, deputado Armin Santiago. Uma boa tarde a todos os mineiros e mineiras. Em especial, um grande agradecimento àqueles mais de 107 mil pessoas que foram até as urnas no domingo próximo passado. e me deram o sétimo mandato. Agradeço demais a essas pessoas que querem realmente um Brasil mais justo, um Brasil com liberdade, um Brasil com cada vez menos corrupção, um Brasil que quer realizações. Então, esse é o perfil da maioria das pessoas que votaram em mim, no deputado Arlen Santiago, para que eu possa exercer o meu sétimo mandato. Então, agradeço a todos que me honraram com o seu voto, com o seu apoio e dizer que aquelas cidades onde a gente tem uma votação realmente mais expressiva, que a gente vai continuar com o mesmo trabalho. o trabalho de ser um deputado, um médico, o deputado da saúde, o deputado da educação, da infraestrutura, da geração de renda, do apoio a projetos hídricos, principalmente nessa região mais sofrida, que é o norte de Minas, o vale de Jequitinhonha, o noroeste de Minas, e dizer que nesse último mandato algumas conquistas me enchem muito de orgulho. Na área da saúde, por exemplo, a gente vê que, junto com o prefeito Quincas e o povo de Salinas e da região, nós conseguimos melhorar muito o hospital público de Salinas, que hoje tem UTI, aparelhagem para cirurgias de videoscopia, videoendoscopia, também aparelhagem para cirurgias ortopédicas, assim como melhoramos muito o hospital da cidade de São João da Ponte, onde, junto com o prefeito Danilo e também o Fábio Madeira, o Fausto, os nossos vereadores, conseguimos a melhoria da questão do hospital, ou então o Hospital de Brasília Rio de Minas, onde já viabilizamos mais de um milhão de reais para poder fazer uma oncologia, onde colocamos aparelhos para poder fazer anestesia, também lá na nossa querida cidade de São Francisco, onde já melhoramos muito o hospital lá com a secretária Valderiz, que tem feito lá um grande trabalho e já conseguimos dotar a cidade de condições para exercer melhor essa questão da saúde da população. Também na cidade de Vaz da Palma, onde já chegamos vários aparelhos, onde o prefeito Dudu da Grovap já conseguiu inaugurar com o apoio do deputado Pinheirinho, a nossa UPA e tantas outras coisas, já conseguimos. Também na cidade de Urucuia, onde já remodelamos todo o hospital com o prefeito Routilho, o professor Antônio, secretário de governo, o secretário de saúde e várias outras cidades. Mas uma em especial eu queria falar aqui, que é a cidade de Minas Novas, onde o hospital Badaró ansiava por uma hemodiálise. As pessoas caminhavam 200, 250 quilômetros, três vezes por semana, para ir até a Diamantina fazer a questão de hemodiálise. Conseguimos alocar recursos de emendas pessoais nossas lá. O senador Carlos Viana também colocou muitas das suas emendas e conseguimos resgatar um convênio que o Pimentel não quis pagar, um convênio desde 2011 e que o governador Zema colocou um milhão e 550 mil e hoje as pessoas não têm que viajar mais, já fazem a hemodiálise lá em Minas Novas. Então, são muitas conquistas, conquistas muito boas. Na questão hídrica, foram mais de 150 poços artesianos perfurados, barragens importantes, como, por exemplo, a barragem de Santa Tereza, que foi feita com o apoio do prefeito Marcos Vinícius, lá da cidade de Brasília e de Minas e várias outras que foram feitas aí por toda a nossa Minas Gerais, principalmente as áreas menores. Na questão de geração de renda e emprego, conseguimos ajudar muito a reimplantação em Vaz da Palma da empresa Itaú Magnésio, que hoje é a Rotave, que estava fechada por mais de cinco anos e que hoje está gerando quase 300 novos empregos e em maio gera mais 300 com mais um forno funcionando e também gerando hoje um milhão e meio de CMS para nossa Minas Gerais e pagando as ações trabalhistas transitadas em julgado, já pagou mais de 25 milhões de reais e dois milhões de reais todo mês, então é uma alegria muito grande estar sempre gerando emprego ou conseguindo lá na nossa querida cidade LaSance, tão bem administrada pelo prefeito Paulo Elias Cató, aqui eu mando um abraço, e que conseguimos agilizar as outorgas para gerar mais de 300 empregos na área de irrigação ou em São Pedro da Garça, onde conseguimos também gerar mais empregos, ou em São João da Ponte, onde conseguimos colocar nossas emendas e também o prefeito Humberto Soto e o governador Romeu Zema, para que a gente diminua a distância de terra para a Fazenda Santa Mônica e tantas outras situações mais. Como grande alegria, a gente cita aqui a questão da ponte, que com o acordo da Vale, o governo de Minas está podendo fazer a ponte, com a participação muito importante do nosso procurador-geral, doutor Jarva Soares, e também o assaltamento que as máquinas já estão chegando lá em Urucuia, de Urucuia até Pintópolis, estrada tão sonhada que vai ligar o noroeste de Minas até o norte de Minas e essa ponte sobre o Rio São Francisco, extremamente importante, que é a primeira delas, porque depois teremos aí outra ponte ligando a cidade de Manga, cidade que foi tão bem administrada pelo prefeito Quinquinha, a Matias Cardoso, e depois a cidade de São Romão, que vai ser ligada também para o aponte do Rio São Francisco até a cidade de Ubaí, onde o nosso querido prefeito Farley faz um grande trabalho. Mas hoje tem dois dias que aconteceram as eleições e eu já estive na Secretaria de Estado da Educação e nós estamos agora no ano, no dia da aniversário de Salinas, 135 anos. E como presente, um trabalho que nós fizemos durante muito tempo com o prefeito Quincas, com a Araci, com o povo de Salinas e com a Unimontes para poder fazer a construção da tão sonhada sede da Unimontes em Salinas, entre o Norte de Minas e o Vale do Jequitinhonha, que vai atender aquela região toda, desde Araçuaí e Tinga. Araçuaí, que nós mandamos um abraço para o vereador Carlinho, do Maristane, tantos outros amigos e amigas e Tinga, com os nossos vereadores lá, nossas lideranças. Então, foi assinado o convênio e será publicado amanhã, quarta-feira, ou no máximo na quinta-feira. E, no dia 12, estaremos lá na cidade de Salinas fazendo um ato solene para poder, então, autorizar a licitação dessa obra tão importante aí. Também conseguimos vários convênios de fortalecimento da educação que vão mandar, por exemplo, quase seis milhões de reais para a cidade de Janaúba, onde agradeço muito ao prefeito Zé Aparecido, Celso Clarita, o Elveso, a nossa vice-prefeita, ou também quase sete milhões para a cidade de Caraí de Minas, num trabalho conjunto que fizemos com o deputado Fred Costa e também com o prefeito Gonçalo e o vice-prefeito de Chitão e os funcionários da prefeitura e várias outras localidades, como Ibiaí, depois da prefeita Sandra, vai receber esses recursos que serão pagos ainda essa semana. E a cidade também de Cristália, onde o prefeito Jairo Júnior, que faz um trabalho muito bom e principalmente nessa área de educação, vai receber recursos encaminhados lá pelo governo do Estado, viabilizados através do deputado Pierinho e Arlen Santiago e várias outras cidades também. Mas, nesse momento, a gente quer ver que as eleições correram em paz, num ambiente extremamente tranquilo e aqui vem uma queixa muito grande, porque, infelizmente, a grande imprensa vendia a história de pesquisas fraudulentas, fraudulentas, que botavam 14, 15 pontos de diferença entre um candidato e o outro, tentando prejudicar claramente o presidente Bolsonaro, um presidente que tem trabalhado muito por esse Brasil, tem trabalhado muito na área de ferrovia, na área de infraestrutura, que realmente, em janeiro, já tínhamos as vacinas compradas, a primeira vacina que foi aplicada no mundo foi em dezembro, em janeiro, já foi aqui, não faltou dinheiro para os prefeitos, como fala o grande prefeito Humberto Soto, de Montes Claros, para enfrentar essa pandemia. Então, veio a pandemia e o país está aí de pé, graças a um trabalho sério de um presidente que ama o povo, que luta muito e que enfrenta forças de todo o jeito possível e imaginável, de grande imprensa, de grandes artistas que gostavam muito de receber milhões da Lei Rouanet. Então, a gente está vendo que o país entrou nos trilhos e mesmo com isso aí está tendo uma inflação menor do que a dos Estados Unidos, está numa situação fiscal melhor do que a dos Estados Unidos, melhor do que vários países da Europa, do que o Reino Unido. A inflação dando deflação, o auxílio emergencial da época da pandemia foram pagos 750 bilhões de reais e não faltou dinheiro. As estatais, como a Petrobras, que foi muito roubada, roubada, a gente passando dinheiro para isso, de maneira que a gente viu que mesmo contra isso tudo, a população valoriza esse governo, mesmo com as informações fraudulentas de pesquisas que falavam o contrário do que aconteceu. Então, hoje, inclusive, estou protocolando e peço aos senhores deputados que assinem uma missiva onde a gente cria uma frente parlamentar de apoio à verdade contra essas pesquisas fraudulentas que tentaram prejudicar o presidente Bolsonaro, que tem resistido a todas essas forças que querem voltar um Brasil daquele tempo onde todos se davam bem. só, infelizmente, o povo é que não se dava bem. Então, nós conclamamos a todos do Brasil para poder refletir. O que é melhor? é uma Petrobras que dava 30 bilhões de prejuízo ou uma Petrobras que dá 40 bilhões e que, quando a Petrobras quer mandar mais do que o Brasil e a gasolina, o óleo diesel sobe muito, o presidente tem que tirar um presidente da Petrobras, o segundo presidente, até que as coisas caiam no lugar. Agora mesmo, estamos tendo um auxílio Brasil emergencial de R$ 600 que tem ajudado muito o Brasil a sobreviver a esse tempo pós-pandemia onde alguns queriam que as pessoas só ficassem em casa que a economia visse depois. E agora, a gente está vendo alguns problemas, mesmo o presidente Bolsonaro falando que tínhamos que enfrentar a tal da pandemia e trabalhar. Trabalhar como os médicos, os enfermeiros trabalharam e agora achamos até interessante uma jornalista de uma grande empresa falando que a frase não era essa fique em casa, era fique em casa se puder. E parabenizar aqui o presidente do Simans, o prefeito Valmir Moraes, que amanhã junta vários prefeitos para escolherem um lado, um lado realmente melhor para o Brasil. Nós queremos que esse lado realmente possa vencer e esse Brasil poder ir cada vez melhor. E aos deputados, eu peço que assinem essa missiva para melhorar aí o nosso Brasil, em apoio ao presidente da República e contra essas pesquisas fraudulentas, essa imprensa leviana que realmente divulgou aquilo que não era verdade. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Armin Santiago. Com a palavra a deputada Ana Paula. Onde está o deputado Ana Paula Siqueira? Boa tarde, presidente, colegas deputados, colegas deputados, boa tarde a todos os servidores, todas as servidoras aqui da casa, que estão presentes conosco no plenário, nos acompanhando em outras áreas técnicas. E hoje, presidente, quero registrar aqui nessa primeira oportunidade de estar na tribuna da nossa casa, da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, após o processo eleitoral, para agradecer toda a população de Minas Gerais que fez a recondução do nosso mandato para a próxima legislatura. Nosso mandato recebeu 33.621 votos de confiança, de expectativa e de compromisso com a construção de uma Minas Gerais melhor para todos e para todas, sejam aqui de Belo Horizonte, seja do interior, seja das comunidades periféricas da nossa capital, dos grandes centros, seja também das comunidades rurais que muito visitei ao longo do nosso mandato. Quero, nessa oportunidade, reafirmar os meus compromissos e dizer que o nosso mandato tem compromisso com a promoção da justiça social. E, para que ela aconteça efetivamente, nós precisamos trabalhar a construção efetiva de políticas públicas que vai garantir direito e promoção das pessoas. Eu ando bastante preocupada e reflexiva com a perspectiva de Minas Gerais, porque vivenciamos um mandato no governo do Estado de Minas Gerais que desprestigiou a formatação, a construção efetiva de políticas públicas para mudar a realidade da vida da nossa população. Esse governo permaneceu, mas terá aqui na casa companheiras, deputadas e deputados comprometidos com as pessoas, com a vida dos mineiros e mineiras. E, para isso, nós vamos trabalhar, sim, as políticas públicas na área das mulheres, vamos olhar a questão da proteção, da segurança, da promoção, da geração de oportunidades de emprego e renda, de capacitação, algo que é fundamental para que as nossas mulheres, inclusive, saiam e quebram ciclos de violência doméstica que mata, cujo nosso Estado vexatoriamente é o Estado que mais mata mulheres por feminicídio. Vamos continuar, deputada Beatriz, trabalhando na perspectiva da garantia da proteção e da promoção também das nossas crianças e adolescentes idosos, considerando todo o processo necessário de inclusão e respeito com as pessoas com deficiência, que esta gestão do Estado também desprestigiou e gerou inúmeros, ampliou, inclusive, a desigualdade com as pessoas com deficiência. Fácil medir isso é considerar a política de educação, como foi deficitária e como o governo não apresentou nenhuma proposta efetiva para superar o abismo criado com a pandemia, ainda amplificado com as pessoas que têm deficiência. E eu sou muito orgulhosa de dizer que o nosso mandato foi um mandato que investiu muito na política de educação no nosso Estado. Foram mais de 128 escolas que receberam recursos de emenda parlamentar para áreas elementares que o Estado sequer dá atenção. Investimos, por exemplo, em construções de salas de recurso, espaço importante para o atendimento das crianças, dos adolescentes com inúmeras deficiências, sobretudo, para as crianças com autismo, cujo é indispensável o acompanhamento com fonoaudiólogo, com psicólogos, com terapeutas ocupacionais, para que as mães, inclusive, tenham condições de viver minimamente as suas condições na nossa sociedade. O Estado de Minas não atuou nessa frente, mas nós vamos aqui, como responsáveis pela representatividade do povo mineiro, exigir, garantir fiscalização e cumprimento dessa pauta que é tão importante e tão cara para mim. Vamos continuar investindo esforços na questão da política de saúde. E nesse momento, especialmente nesse momento que a nossa população ainda está muito vulnerável pela questão da pandemia, empobrecida, sem emprego, pela questão do governo federal, faltando comida nas suas casas, nós ainda temos que garantir que o sistema único de saúde esteja forte e disponível para a nossa população. Não é simplesmente, tacitamente, permitir que o governo feche hospitais ou postos de atendimento, como esse governo do Estado de Minas tentou fazer com o Júlio Kubitschek e que o nosso mandato atuou veementemente e garantiu o atendimento da emergência e urgência do Hospital Júlio Kubitschek. Vamos continuar trabalhando de forma vigorosa e esta é uma pauta que eu não abro mão, que o meu mandato não abre mão, que o meu partido não abre mão, que é a questão do meio ambiente. Vamos precisar, Beatriz, colocar nos próximos dias para votar nesse plenário o tombamento da Serra do Curral e aí já não vai mais ser um papo de governo eleitoreiro como foi, como nós vimos acontecer nessa eleição aqui no Estado de Minas Gerais. Está aprovado pela comissão especial da qual sou presidenta, da qual a deputada Beatriz foi relatora, o tombamento efetivo da Serra do Curral e nós esperamos que isso aconteça o quanto antes, porque vai ser a demonstração de compromisso desta casa com a perspectiva futura de Minas Gerais. Destaco ainda que essa legislatura que se inicia no ano de 2023 é mais uma vez uma legislatura emblemática pelo número crescente de mulheres que tomam assento nessa casa. passaremos de nove a quinze deputadas. Ampliamos o nosso percentual para quase 20% e fica aqui o compromisso da presidenta da Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher com o trabalho focado na representatividade da diversidade das mulheres mineiras assim como fizemos no programa Sempre Vivas deste ano quando reunimos aqui no plenário 77 mulheres representando toda a diversidade das mulheres mineiras e todos os estados aqui representados. Quero destacar ainda que não basta apenas falarmos de compromisso na representatividade nós queremos mais se nessa legislatura conseguimos manter ativamente o trabalho da Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher um grande avanço de Minas Gerais conseguimos de forma exemplar implementar a Procuradoria da Mulher implementar a bancada feminina criar deputado Cristiano a licença maternidade para as parlamentares deixando uma mensagem para Minas Gerais e para todo o Brasil que esse é o compromisso efetivo quando a gente fala de participação das mulheres na política se nós conseguimos nessa legislatura criar tudo isso agora nós vamos trabalhar para que uma de nós estejamos aqui na mesa diretora da Assembleia não podemos mais estarmos apenas numericamente em outros espaços queremos ocupar a mesa diretora e fica aqui um desafio para a composição das nossas novas mulheres que estão prestes a tomar assento conosco na casa eu queria cumprimentar todos os nossos eleitores de Belo Horizonte do interior de Minas Gerais destacar aqui cumprimentar deixar um abraço para o prefeito Tchai prefeito Tchai Costa vice-prefeito Muriá ambos do município de Nova Era município que me concedeu 3.602 votos de confiança para continuarmos o trabalho de desenvolvimento do interior do estado de Minas Gerais Quero destacar aqui Presidentes senhores deputados hoje nós temos uma notícia importante circulando nos jornais nacionais está autorizada para testes em humanos a vacina contra covid produzida pela UFMG esse é um grande avanço da ciência da tecnologia e essa vacina será a primeira vacina brasileira a ser aplicada em humanos é uma vacina que é vem sendo demonstrada e que comprovadamente já mostra a sua eficácia é a vacina mais eficiente e também a vacina mais barata que temos e esse destaque é importante sobretudo no momento em que a gente tanto discute a questão do fortalecimento da ciência da tecnologia no nosso país e eu fico muito orgulhosa de dizer que essa vacina acontece também com empenho de recurso de emenda parlamentar do meu mandato investido para esses estudos e que muito em breve acredito no ano que vem essa vacina estará disponível para a nossa população e o nosso mandato fica feliz de poder participar de um avanço tão relevante quanto esse para encerrar presidente eu queria destacar que hoje dia 4 de outubro é celebrado o dia de São Francisco e São Francisco é um dos santos mais populares e mais amados da igreja católica cuja eu participo sou membro da arquidiocese de Belo Horizonte compõe a comissão arquidiocesana de justiça e paz e queria trazer essa mensagem de São Francisco que inclusive é um santo reconhecido como padroeiro dos animais que demonstrou ao longo da sua história da sua trajetória de vida, amor, carinho e respeito pelos animais e assim eu aproveito para saudar cumprimentar todas e todos da causa animal que trabalham conosco no mandato que acompanham o nosso mandato que investiram esforços conosco nesta eleição e que nos pediram uma atenção especial para essa causa que a gente já abraça e que a gente já se compromete aqui de pronto e eu queria destacar o querido amigo vereador vereador da rede de sustentabilidade Paulinho da ONG do município de Barão de Cocás e também saudar aqui a Natália Paiva do município de João Molevade fazendo aqui menção ao padroeiro dos animais eu agradeço mais uma vez a oportunidade de fazermos mais por Minas Gerais mais pelas mineiras e pelos mineiros através do nosso mandato que é um mandato participativo e construído a muitas mãos muito obrigada muito obrigado deputada Ana Paula com a palavra deputado Virgívio Guimarães deputado Virgívio Guimarães com a palavra deputado Carvus Henrique com a palavra deputado Bruno Engler Boa tarde senhor presidente boa tarde a todos os colegas e boa tarde a todos que nos acompanham senhor presidente nesse primeiro pronunciamento após as eleições primeira coisa que eu quero fazer da tribuna dessa casa é agradecer agradecer primeiramente a Deus que abençoou a nossa campanha agradecer o presidente Jair Bolsonaro por todo o apoio que ele sempre me concedeu ao longo da minha trajetória não é o apoio de hoje já são seis anos que nós caminhamos juntos agradecer a cada um dos militantes que levou de forma voluntária o meu nome o nome do Nicolás Ferreira o nome do presidente por todo o estado de Minas Gerais e agradecer a cada um dos mais de 637 mil mineiros que depositaram em mim a função de representá-los isso faz de mim o deputado estadual mais votado da história dessa casa o que é algo que eu recebo com muita gratidão com muito orgulho e também com a consciência de que é uma grande responsabilidade é uma soma de fatores que faz com que a gente chegue nessa votação é o apoio do presidente Jair Bolsonaro é a parceria com o deputado federal eleito Nicolás Ferreira que é um fenômeno das redes sociais e é também o resultado de um trabalho bem feito neste primeiro mandato eu tive o privilégio de ser autor de quatro leis aqui no estado duas delas da área da segurança pública uma tratando do reaproveitamento das armas de fogo apreendidas pelas forças de segurança pública outra vinculando os recursos de perdimento judicial de lavagem de dinheiro do crime organizado para que ele seja reinvestido nas forças de segurança pública uma delas tratando de uma doença rara da atrofia muscular espinhal o AME zerando os impostos estaduais para os remédios que combatem a AME presidente bolsonaro já havia zerado os impostos federais e abriu as portas para que os estados fizessem o mesmo eu tive o privilégio de ser autor da lei que também eximiu esses remédios dos impostos estaduais e a última lei todos nós aqui acompanhamos que foi o congelamento do IPVA aqui no nosso estado que impediu um aumento de até 30% no IPVA dos mineiros fez com que a gente pagasse nesse ano o mesmo valor do ano passado tivemos também uma atuação marcante quanto a projetos nefastos vindo do campo da esquerda como o projeto que queria trazer ideologia de gênero aqui para o nosso estado o qual nós travamos uma verdadeira batalha para impedir que ele se tornasse lei e contamos com o veto do governador Romeu Zeme com a manutenção do veto por parte dos pares desta casa combatemos nas comissões diversos outros projetos como o projeto que queria colocar no plano estadual de educação os entendimentos da segunda conferência LGBT mineira como se conferência LGBT tivesse alguma coisa a ver com a educação e o que o povo mineiro pode esperar de mim nesse segundo mandato é o mesmo comportamento a mesma postura aguerrida combativa em defesa dos nossos valores em defesa do cristianismo em defesa da família espero que o segundo mandato seja ainda mais produtivo do que o primeiro e fica aqui o agradecimento a todos os mineiros que confiaram a mim a função de representá-los eu quero aqui também dizer que a eleição para mim não acabou nós estamos agora em um segundo turno histórico e precisamos trabalhar para reeleger o nosso presidente Jair Bolsonaro e o meu compromisso é de seguir empenhado nessas três semanas para garantir a reeleição do capitão e quero aqui fazer um apelo a todos aqueles que confiaram em mim que confiaram no Nicolas que acreditaram no nosso projeto é que conversem com os indecisos vamos levar a verdade até as pessoas pessoal não adianta a gente pregar para convertido não adianta a gente querer convencer aquela pessoa que já está conosco a votar com a gente essa pessoa já vai votar então a gente precisa conversar com aquele parente com aquele amigo com aquele colega de trabalho com aquele irmão da igreja sobre o que de fato está em jogo nessas eleições o que está em jogo senhoras e senhores é a liberdade do povo brasileiro nós não estamos tratando de uma eleição meramente de um projeto político contra o outro o que nós estamos tratando é de uma eleição onde de um lado nós temos uma pessoa que apoia ditaduras como Cuba Venezuela Nicarágua que pode voltar a destruir o nosso país e do outro a gente tem um homem honesto cristão e patriota que defende os nossos valores muita gente às vezes cai nessa historinha ah vai ser bom se o ladrão voltar porque vai ter picanha vai ter cervejinha olha como é que está a Argentina onde o amigão dele ganhou com a inflação galopante o calço instalando a gente vê muita gente que se diz cristã tendo a cara de pau de votar em quem defende aborto em quem defende liberação de droga em quem defende ideologia de gênero a gente está vendo o absurdo que ocorre no Nicarágua Daniel Ortega persegue ativamente a igreja católica fecha igrejas proíbe missas persegue padres e freiras e o que que o amigo dele o Lula diz nada pelo contrário ele diz cada país que cuide do seu nariz se recusa a condenar as ações do seu amigo ditador porque é conivente com elas o presidente Bolsonaro por outro lado já manifestou a solidariedade ao povo do Nicarágua e abriu as portas do nosso país a todos aqueles que estão sendo perseguidos ele sim condena a perseguição ao povo cristão não é hora de ficarmos em cima do muro não podemos mais fingir que não estamos às vésperas de uma eleição tão importante é preciso que cada um de nós esteja de fato mobilizado empenhado correndo atrás conversando com todos aqueles que podem exercer algum tipo de influência e convencendo as pessoas a caminharem conosco muito se fala da necessidade de trazer eleitores de outros candidatos é importante sim se pudermos trazer eleitores de outros candidatos mas mais importante ainda são aquelas pessoas que nem foram ou que foram e votaram branco nulo jogaram seu voto fora que estão descrentes com a política no nosso país mostrar para ele sim que existe uma alternativa positiva que é o nosso presidente que já está no comando do nosso país e mostrar resultado pessoal mostrar um governo que hoje atende os mais necessitados com auxílio Brasil de 600 reais quando Bolsa Família era em média não era o mínimo em média 190 hoje o mínimo para atender os mais necessitados é o valor de 600 reais mostrar que o governo quando parou de roubar que foi o governo do presidente Jair Bolsonaro completou a transposição do Rio São Francisco uma obra que era para ter sido entregue em 2012 e só foi entregue agora 10 anos depois porque durante todo esse período os governos de esquerda assaltavam os cofres públicos e não entregavam a obra mostrar o governo que fez o PIX essa ferramenta gratuita que desburocratiza a transação financeira ajuda o pequeno comerciante e faz com que muitas pessoas tenham oportunidade ou de economizar ou de abrir o seu negocinho para receber no PIX o que vai contra interesse de gente muito poderosa que está torcendo muito para o Lula voltar dizer que na época da pandemia muita gente vinha com aquele discurso ah fique em casa a economia a gente vê depois aí quando depois chega quando a gente lida com as consequências econômicas da pandemia e o Brasil tem lidado muito melhor do que os outros países do mundo quando depois chega a culpa do Bolsonaro não o presidente Bolsonaro pessoal foi o único grande líder que disse que nós precisávamos equilibrar o cuidado com a saúde com o cuidado com a vida que a fome e a miséria também matam e aí quando as consequências de atitudes irresponsáveis de governadores e prefeitos porque o presidente Bolsonaro não mandou fechar nenhum botequim quando a consequência dos atos irresponsáveis de governadores e prefeitos chegam querem colocar na conta do presidente não dá pessoal vamos levar a verdade até as pessoas vamos mostrar quem realmente batalhou pelo povo brasileiro batalhou para a nossa economia funcionar e está trabalhando para construir um Brasil ainda mais forte o mundo inteiro enfrentou uma pandemia de covid o mundo inteiro sofre as consequências econômicas da guerra na Ucrânia o Brasil registrou deflação nos últimos meses isso era uma coisa inimaginável o desemprego no nosso país está caindo por quê? porque nós temos um governo que trabalha sério e sem corrupção que enfrentou uma pandemia como nunca antes vista no nosso país e agora nos próximos quatro anos sem pandemia e sem corrupção que vamos continuar sem corrupção o Brasil comandado por Jair Bolsonaro vai decolar é nisso que acreditamos por fim senhor presidente quero aqui parabenizar o governador Romeu Zema pelo seu apoio ao presidente Jair Bolsonaro não poderia ser diferente o governador Romeu Zema que pegou esse estado destruído pelo Pimentel não pode querer a volta da destruição do Lula no nosso país a gente sabe o quanto o presidente Jair Bolsonaro foi parceiro do estado de Minas Gerais e continuará sendo e a gente sabe o desastre que será para o nosso estado e para o nosso país se o canalha de nove dedos retornar à presidência da república portanto eu parabenizo o governador Romeu Zema porque não é hora de se omitir não é hora de ficar em cima do muro e ele teve lado ele foi a Brasília esteve com o presidente hoje de manhã e anunciou o seu apoio à reeleição do presidente Jair Bolsonaro o governador Romeu Zema mostrou que não tem medo de se posicionar e que vai estar caminhando junto ao presidente Bolsonaro para continuarmos na construção de um Brasil mais forte e eu quero aqui junto ao governador afirmar o meu compromisso reeleito nesses quatro anos vamos estar ao lado do governador Romeu Zema para fazer Minas Gerais caminhar nós vamos enfrentar agora a campanha do segundo turno são três semanas onde estaremos lado a lado com o governador Zema e com o presidente Bolsonaro e após a reeleição do presidente Bolsonaro estaremos caminhando lado a lado o PL aqui na Assembleia o governador Romeu Zema aqui em Minas e o presidente lá em Brasília para fazer o nosso estado e o nosso país prosperarem sendo assim senhor presidente eu quero só mesmo fazer esse registro e ressaltar mais uma vez a importância desse apoio agora é o momento de nós fazermos as costuras as alianças para garantir a vitória em segundo turno a gente venceu o governo do Rio de Janeiro em primeiro turno com o governador Cláudio Castro que precisa se empenhar conosco agora no segundo turno a gente vai ter um palanque importantíssimo em São Paulo com o nosso candidato Tarcísio a gente ganha um reforço enorme agora com o nosso governador Romeu Zema a gente terá aqui também o nosso senador eleito e eleito de maneira avassaladora o senador Cleitinho Azevedo colega nosso aqui da Assembleia que agora irá ocupar uma cadeira no Senado Federal já afirmou o compromisso conosco que estará também rodando Minas Gerais levando o nome do presidente eu o Nicolas todos os deputados eleitos juntos do presidente eu tenho certeza que estarão também rodando Minas Gerais levando o nome do presidente levando a verdade levando as propostas para garantir que nós vamos ter a vitória nesse segundo turno a gente não pode permitir a volta da cleptocracia da roubalheira da esculhambação do desastre para o nosso país povo mineiro o povo brasileiro a gente não quer mais mensalão petrolão escândalo postales a gente não quer uma pessoa que foi condenada por corrupção passiva e lavagem de dinheiro em três instâncias e só teve a sua condenação anulada porque o ministro Fachin indicado pela presidente Dilma entendeu que houve um erro de endereço no julgamento que não era para ter sido julgado em Curitiba tinha que ter sido julgado em Brasília essa mesma pessoa o Lula que mente descaradamente no debate na campanha de que foi absolvido foi absolvido não foi absolvido coisa nenhuma teve a condenação anulada toda vez que o mérito do seu processo foi avaliado ele foi condenado foi assim na vara de Curitiba foi assim no TRF4 foi assim no STJ e por uma questão técnica a condenação foi anulada nós não queremos uma quadrilha nós não queremos criminosos condenados comandando o nosso país o que nós queremos é um Brasil próspero que respeita os nossos valores de Deus pátria família e liberdade que segue trabalhando para que nós possamos crescer com as estatais dando lucro recorde sem roubalheira colocando sempre o interesse da população em primeiro lugar e colocando sempre o Brasil acima de tudo e Deus acima de todos muito obrigado seu presidente obrigado deputado Bruno Enger com a palavra deputado Carlos Henrique bom dia a todos mineiros e mineiras eu subo a essa tribuna primeiro para agradecer a Deus pela oportunidade de voltar a esta casa e agradecer a todos aqueles que foram às urnas e depositar mais um voto de confiança em nós votando em Carlos Henrique 10-1-2-3 agora a gente pode se manifestar dessa forma e foram mais de 82 mil pessoas 82 mil 881 mineiros e mineiras que foram às urnas depositar voto em um trabalho sério comprometido com os valores cristãos nós sabemos que no próximo mandato nós teremos um trabalho árduo difícil uma das pautas que certamente tomarão conta desta casa serão as pautas de costumes e nós vamos estar firmes nessa trincheira para defender aquilo que nós acreditamos aquilo que nós entendemos que são conceitos fundamentais para que tenhamos uma nação forte pujante e que seja uma nação que cresça no desenvolvimento econômico e crie oportunidades para todos estamos muito felizes e queremos agradecer a Deus em primeiro lugar e agradecer aos diversos municípios que confiaram em nosso trabalho que se sentem representados com a nossa atuação na Assembleia de Minas que sentem que somos a sua voz e que faz com que o nosso trabalho ele se aproxime cada vez mais dos municípios mineiros municípios esses que nós temos uma pauta que os tornem mais fortes mais independentes nós perseguimos que os municípios sejam efetivamente municípios que gerem mais oportunidades sobretudo os municípios mais pobres os municípios do Vale do Jequitinhonha onde tive mais de 20 mil votos agora e sou muito grato ao povo do Vale do Jequitinhonha que me concedeu essa expressiva votação fruto de um trabalho intenso de um trabalho permanente com presenças em diversos municípios daquela região com propostas de desenvolvimento econômico com investimentos nas áreas de educação saúde e infraestrutura foram mais de 40 milhões de reais investidos no Vale do Jequitinhonha neste mandato e nós vamos continuar com um trabalho intenso pelo Vale do Jequitinhonha sendo essa representatividade junto do governo do estado de Minas Gerais para promover melhor oportunidade para todos precisamos pensar num vale de muitas oportunidades num vale com uma atenção social muito importante o olhar para o vale não pode ser meramente um olhar visando do ponto de vista o que o vale pode oferecer do ponto de vista do produto interno bruto para o estado de Minas Gerais talvez seja pouco comparado a outras regiões do estado o que o vale significa do ponto de vista eleitoral talvez pouco comparado a outras regiões do estado então o nosso foco é fazer com que esse governo Zema que foi agora reeleito em primeiro turno e nós estamos muito felizes com esse resultado que o próximo governo possa ter esse olhar social que possa estender a mão para o vale de Ectiunha e sobretudo agradecer aos cristãos as cristãs de Minas Gerais aos meus amigos companheiros pastores obreiros jovens evangelistas da minha amada querida igreja universal do reino de Deus da qual pertenço há 34 anos e como sou feliz por pertencer a esta igreja como sou feliz em poder fazer parte desta família chamada universal que tanto tem confiado no nosso trabalho estamos indo para o quarto mandato de deputado estadual fruto desse comprometimento que nós temos dessa unidade que nós temos e pela preservação daquilo que nós acreditamos ser o caminho da verdade o caminho da correção da disciplina da justiça da ética e das pautas que nós julgamos serem as conservadoras que são pilares importantes para a nossa democracia e para a nossa nação eu quero reforçar aqui o meu compromisso de um trabalho árduo e intenso um trabalho focado nos municípios mais pobres do nosso estado pautei o meu trabalho o meu mandato nesse viés procurando criar mais oportunidades para estes municípios quero aqui agradecer alguns municípios especiais Belo Horizonte que nos deu uma votação expressiva Betim Contagem Ribeirão das Nebes Nova Lima a cidade de Lambari no sul de Minas Medina no Vale de Equitinhonha Bandeira Salto da Divisa Santa Maria do Salto Palmópolis Almenara tive lá quase dois mil votos estou tão satisfeito com os almenarenses em poder me incluir nessa cidade para ser a sua voz nessa casa legislativa nós vamos fazer muito por vocês quero parabenizar os colegas que foram reeleitos e certamente aqueles que já estavam nesse mandato nós queremos conviver numa boa convivência preservando num trabalho que reverbere nos quatro cantos desse estado muito feliz ainda em ver o presidente Bolsonaro no segundo turno o nosso trabalho agora será intenso promovendo um debate de alto nível promovendo o nome 22 Jair Bolsonaro nos quatro cantos desse estado nós vamos ganhar as eleições deputado Bruno eu tenho certeza que nós vamos virar este jogo e o resultado de Minas Gerais surpreenderá muita gente o nosso partido republicano vai ganhar as eleições em São Paulo nós vamos fazer a diferença em São Paulo Rio de Janeiro um conservador ganhou as eleições portanto o povo brasileiro tem percebido que essas pautas cristãs do conservadorismo são as pautas que pretendem salvar esse país de não nos tornarmos aquilo que os países vizinhos se tornaram ou estão se tornando países que empobreceram países violentos países opressores países que estão literalmente deixando as pessoas numa miséria total e absoluta estão buscando no país no nosso Brasil refúgio oportunidade emprego como pode um país governado por governos socialistas as pessoas migrarem saírem das suas regiões e migrarem para o Brasil que dizem que não tem oportunidade um país que está mal na economia o país está crescendo o país é um país que está gerando emprego e renda a nossa economia está se consolidando cada vez mais depois de um período de pandemia depois de um período que estamos ainda vivendo de guerra na Europa e nós termos resultados expressivos na nossa economia como deflação como aumento da geração de emprego e renda o nosso governador Bolsonaro o nosso governador Romeu Zema perseguirá no próximo mandato e nós seremos um dos estados que mais vão gerar empregos nesse país isso o nosso governador está muito empenhado nisso e eu parabenizo o senhor governador por essa posição rápida imediata em manifestar apoio ao presidente Jair Messias Bolsonaro nós vamos marchar juntos promovendo fazendo com que o mineiro entenda a importância do nosso posicionamento político nessas eleições nós vamos fazer com que cada bolsonarista que votou nessas eleições agora possa tirar um voto de alguém que votou no Lula esse é o nosso desafio nós vamos conseguir nós vamos dar esta vitória a Bolsonaro nessas eleições e nós vamos fazer desse país um país muito melhor para nós vivermos nós passamos agora caros amigos e amigas numa situação extremamente desconfortável aqui nessa casa legislativa uma exposição de artes que estavam sendo expostas aqui nessa casa que afrontavam que atentavam contra nós cristãos um absurdo que estava sendo feito naquele momento obras de arte papel higiênico com cruz virada de cabeça para baixo com marca de sangue isso é um absurdo essa casa legislativa promover autorizar promover uma ação como essa que atenta que explora colocam as pessoas contra a fé cristã promovendo ódio aos cristãos promovendo um processo de discriminação contra os cristãos por meio da arte isso não foi censura que essa casa aqui praticou não a censura é o desrespeito a censura é a prática do ódio a censura é o desrespeito a fé do outro isso tem que ser censurado e essa casa não pode ter um comportamento e aceitar um comportamento como esse e que não vai se repetir nessa casa enquanto nós aqui estivermos uma situação como essa não se repetirá é uma casa da ordem é uma casa da disciplina é uma casa do respeito é uma casa que se promove debates aqui muito importantes e esses debates eles deputado Bruno pode falar quero só parabenizar a vossa excelência que teve um posicionamento muito importante para acessar essa exposição absurda e corroborar o posicionamento de vossa excelência é impressionante a cara de pau desse pessoal de esquerda e a capacidade de se fazer de vítima veio lá o artista se fazer de vítima fazer cara de choro dizer que estava sendo censurado quando ele sim praticava crime de vilipêndio a fé uma exposição absurda como vossa excelência bem colocou com os rolos de papel higiênico com a cruz pintada com a cruz de cabeça para baixo com uma coroa de espinhos que de um ângulo era uma suástica nazista e do outro ângulo era coroa de espinhos querendo associar nosso senhor Jesus Cristo a prática do nazismo com um manequim com um busto ali de um estofamento vestido com a roupa de mulher e um ornamento de bispo de celebração religiosa da igreja católica um escárnio um desrespeito a nossa fé algo que jamais poderia ter acontecido dentro dessa casa e muitos deputados como vossa excelência como eu como deputado Arantes manifestaram essa indignação o presidente Agostinho ouviu essa indignação e cessou com essa exposição que nem deveria ter começado agora impedir a prática de crime não é censura é o império da lei e o choro desses canalhas que vivem de atacar a nossa fé é livre obra de arte são bem-vindas nesta casa essa casa há mais de 30 anos promove um espaço para difundir o trabalho artístico de diversos profissionais ocultos e outros não na promoção da cultura do nosso país mas nós não vamos tolerar com que esse espaço seja o espaço da intolerância seja o espaço do ataque seja o espaço do desrespeito seja o espaço da promoção do ódio isso eu não vou aceitar de forma alguma porque nós não temos esse comportamento nós não promovemos isso nós respeitamos a todos e a todas e nós queremos respeito nós exigimos respeito portanto o nosso comportamento aqui será um comportamento uma atitude de trincheira de enfrentamento a quem vier e nós sabemos que esse debate aqui no próximo mandato vai ser muito acalorado mas nós estaremos preparados para reagir para sermos defensores da fé cristã do respeito e da moralidade eu quero então reforçar o meu agradecimento a todos os mineiros e mineiras 82.881 pessoas que me reconduziram a esta casa legislativa e meu compromisso de muito trabalho de muito empenho e de muita dedicação meu muito obrigado muito obrigado deputado Carlos Henrique com a palavra deputada Beatriz Serqueira vossa senhoria vossa excelência vai desplorar de cinco minutos presidente boa tarde boa tarde boa tarde aos colegas parlamentares boa tarde a todos os trabalhadores aqui da assembleia legislativa toda a população que nos acompanha presidente primeiro rapidamente eu queria agradecer os 248 mil 664 votos que nos reconduziram a esta casa pelas nossas pesquisas foi a maior votação que uma mulher teve aqui no legislativo na história do legislativo e eu digo isso porque isso é importante para todas nós por mais mulheres ocupando os espaços que definem a nossa vida na sequência presidente eu quero parabenizar o presidente Lula pela importante votação nesse primeiro turno presidente Lula saiu vitorioso das urnas do primeiro turno 6 milhões de votos a mais que o segundo colocado e a vitória se torna ainda mais importante ainda mais significativa ainda mais espetacular se nós lembrarmos o que foi feito nesse país nos últimos seis anos a começar da interrupção de uma presidenta que foi eleita democraticamente e teve por um golpe parlamentar foi retirada do exercício do seu mandato na sequência um setor do judiciário e do ministério público setores corruptos que se colocaram a serviço do golpismo do fascismo da extrema direita impedindo que o presidente Lula que era o primeiro colocado nas eleições em 2018 pudesse concorrer eu fico pensando que outro mundo que outro Brasil nós teríamos se não tivesse acontecido o que aconteceu em 2018 e tivéssemos e o povo brasileiro de forma livre e soberana tivesse escolhido o seu presidente da república eu imagino o pré-sal sendo investido em saúde e educação que era essa conquista eu imagino que nós não teríamos 700 mil mortos em uma pandemia porque o presidente Lula jamais jamais faria chacota de quem estava com falta de ar o presidente Lula jamais faria corrupção na compra de vacina o presidente Lula jamais negligenciaria a atenção ao seu povo então com certeza nós não teríamos chegado em 2022 com mais de 700 mil pessoas mortas por covid-19 a vacina tinha chegado antes imagina o presidente Lula eleito nós não teríamos voltado para o mapa da fome nós não teríamos teríamos sido feitos de palhaços com a gasolina nas alturas para depois na véspera da eleição baixar a gasolina e dar auxílio para caminhoneiro nós não teríamos vivido com as universidades com pires na mão tentando chegar até o final do ano a cada a cada orçamento porque era orçamento para emenda secreta que era retirado do povo da saúde da educação então eu imagino que se livremente o povo tivesse votado soberanamente em 2018 o resultado teria sido oito e aí tanto tempo depois de uma prisão política e de tudo que nós vivemos ter tido 48,29% dos votos depois dessa prática eleitoreira de baixar a gasolina de liberar auxílio agora depois que a gente voltou para o mapa da fome é que libera auxílio na porta da eleição é talvez a primeira vez que um atual presidente da república termina um primeiro turno em segundo lugar então o que o presidente Lula enfrentou chegando às urnas vitorioso nesse primeiro turno tem que ser parabenizado e é por isso então presidente que eu fiz questão de vir aqui no retorno das nossas atividades após o período eleitoral para dizer dessa importância de como foi importante livremente soberanamente enfrentando e não acreditando mais nas mentiras como forma de fazer política que nós tivemos aqui em Minas Gerais e no Brasil presidente Lula primeiro colocado e é muito fácil a gente decidir o segundo turno é só cada um de nós todos nós que estamos aqui quem está nos assistindo quem vai nos assistir pensar na sua vida como ela é hoje e como ela era no governo Lula a vida concreta o que a gente comprava quando ia ao supermercado quando ia no sacolão quando ia no açougue você conseguia comprar seu carro você tinha crédito de casa própria você conseguia ter perspectiva para sua filha entrar numa universidade você tinha instituto federal vamos comparar a sua vida hoje e a sua vida quando era com o presidente Lula é pela vida concreta que a gente vota não é por nada de ódio e tantas coisas estranhas que a gente escuta e é por isso que eu estou muito confiante e esperançosa que no dia 30 de outubro a gente vai devolver o Brasil para os brasileiros e a bandeira do Brasil vai voltar a ser de todos e não essa disputa ideológica que nós fomos submetidos por todas nós especialmente concluo o presidente por todas nós mulheres para que a gente pare de ter medo de ocupar plenário de andar na rua de viver as nossas vidas porque a nossa vida não é uma vida do medo por todos nós para que a gente tenha o que comer na mesa todo dia e tenha emprego pleno e de qualidade é que nós vamos vencer esse segundo turno com Lula presidente gratidão presidente obrigado deputada Beatriz não havendo outros oradores inscritos a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da ordem do dia compreendendo os atos da presidência as comunicações e apreciação de pareceres requerimentos e indicações estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião a presidência e forma que foram aprovados conclusivamente nos termos do parágrafo 1 do artigo 63 do regimento interno os requerimentos números 11 733 a 11 736 11 777 a 11 778 11 780 11 783 11 787 11 823 11 825 a 11 831 também 11 840 11 844 11 848 11 851 também 11 855 e 11 858 2022 da comissão de segurança pública também 11 788 11 790 11 792 e 11 794 11 797 2022 da comissão de defesa de direitos da mulher 11 mil a 11 740 11 742 a 11 743 11 746 e 11 748 a 11 749 2022 da comissão de educação e ciência e tecnologia 11 804 11 806 a 11 808 e 11 814 a 11 819 2022 da comissão de direitos humanos 11 752 2022 da comissão de trabalho da previdência e da assistência social publica-se para os fins do artigo 104 do regimento interno comunicações as comissões permanentes por comunicação de matéria conclusiva de matéria nos seguintes reuniões comissão do trabalho reunião extraordinária de 17 de 8 de 2022 e comissão de direitos humanos reunião extraordinária de 21 de nove de 2022 ciente publica-se questão de ordem deputado vincar da silveira deputado vincar da silveira se o senhor saca uma palavra deputado vincar da silveira senhor presidente poderia deixar essa primeira sessão depois pós-eleição de primeiro agradecer essa questão de ordem os 60 mil 823 votos que nós tivemos é nesta nesta última eleição nos dando aí nos levando para o décimo mandato consecutivo senhor presidente oitavo nessa casa são 34 anos de vida pública o reconhecimento que nós tivemos é da população mineira do trabalho que a gente faz aqui poderia deixar também de parabenizar ao deputado Bruno Engley e ao deputado Cleitinho pela belíssima votação do Bruno e pelo senado que essa casa consegue o senado consegue conquistar porque na realidade um colega senador da república nós temos que tirar o chapéu nós temos que agradecer a população por dar a condição de um deputado sair de uma casa igual é a Assembleia de Minas uma casa e foi exemplar nesse último nessa última legislatura que fez tudo não deixou o IPVA aumentar pegou o recurso todo da mineradora e dividiu imamente para os estados teve um trabalho primordial uma assembleia legislativa que dá para o senado da república um deputado que eu tenho certeza que vai fazer a diferença ali dentro eu quero parabenizar o Cleitinho e parabenizar pelo recorde de votos que o Bruno tem e traz é brincadeira essa votação do Bruno e a gente tem que ver o seguinte para ter voto tem que ter trabalho tem que ter proposta e isso aí a gente viu eu tive a oportunidade de conviver com o Bruno nesses últimos quatro anos e vejo e sempre vi e parabenizei a seriedade do jovem é Bruno aqui nessa casa na comissão presente trabalhando e colocando defendendo as suas ideias defendendo o seu partido defendendo o que ele imagina e eu acho que todo político tem que fazer isso tem que ter lado todo político tem que ter lado fica na metade vão para cá e vão para lá não chega a lugar nenhum e aí a gente tem que tirar sim o chapéu e parabenizar o nosso abrindo Bruno e nós temos que parabenizar essa casa no geral nós temos que parabenizar e lembrar do presidente dessa casa da mesa diretora que vossa excelência faz parte uma mesa diretora que entregou para a população mineira apreciação dos votos nós tivemos uma renovação senhor presidente é menor do Brasil e eu falo para vossa excelência o seguinte é menor do Brasil onde nós tivemos 30% de renovação 30% de renovação e se a gente for contar se a gente for o deputado vem cá caiu a sua conexão deputado vem cá senhor presidente senhor presidente estou te ouvindo pode falar se a gente for contar que 30% aí nós temos que lembrar que o deputado Guilherme da Cunha não disputou a reeleição aqui na casa o deputado Braulio Mais não disputou o deputado Virgílio não disputou a reeleição o deputado André Quintano então nós vamos lembrar o seguinte esse número vai cair muito mais e quando acontece isso senhor presidente nós temos que tirar o chapéu nós temos que mostrar que se a assembleia vai bem a casa vai bem e aí eu quero parabenizar todos os deputados dessa casa a mesa diretora que deu a condição da gente ir para uma disputa de igual para igual e mostrando o seguinte a casa trabalhou porque quando a casa vai bem todos os deputados vão bem nessa nas eleições e aí sem desgaste que nós temos da vida pública sem o desgaste que nós temos do homem público a renovação muito pequena e lembrando que o nosso trabalho vai continuar vai continuar pela geração de emprego com qualidade de vida pela redução dos impostos pela unificação das eleições está na hora de unificar todo mundo ficava comendo o seguinte não poder unificar porque a disputa nacional vai chegar aqui embaixo vai chegar lá na 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 em cada cidade e aconteceu isso uma completante senhor presidente uma disputa nacional que chegou que todo mundo só viu presidente lula ou bolsonaro e chegou até na campanha minha na campanha de vossa excelência está na hora de unificar as eleições para parar essa abstância e eu quero lembrar daqui a dois anos nós vamos ter nessa mesma data o resultado de uma próxima eleição ninguém aguenta mais essa eleição está na hora de unificar as eleições e acabar com a farra das eleições muito obrigado por essa questão de ordem que nossa excelência libera e muito obrigado ao povo mineiro e nós vamos continuar numa política de resultado um trabalho sério que a gente faz aqui nessa casa obrigado e parabéns a vossa excelência que faz parte da mesa diretora e mostrou que se a casa vai bem os homens públicos que aqui estão vão também bem e disputam a eleição de igual condição para toda em toda a Minas Gerais obrigado muito obrigado deputada Bencarna Silveira a presidência encerra a reunião e convoco os deputados para a reunião ordinária de amanhã dia 15 às 14 horas com a ordem do dia ser publicada levanta-se a reunião agora são 3 horas e 40 minutos este foi o